Eu sou Zé Renato Daut, eu estou no Cozinheiro Amador e eu vou ensinar vocês hoje a fazer uma pizza de costela de ovelha A gente veio vindo lá de Porto Alegre e a emoção nos olha as pessoas ao saberem qual era a receita que é um troço que eu não consigo imaginar como é que é pronto Se tem conhecimento de alguém que inventou certa feita uma pizza de vazio, a gente vai fazer de ovelha Vi que não comeu nada de tarde para vir rasgando aqui Na real assim, é uma pizza normal, uma marguerita, um tomate seco com rúcula e também uma surpresa que vai ser essa doce, goiabada com queijo A patronagem fez uma farofinha com bacon com manteiga para dar mais um tempero Queijo mussarela, aqui temos rúcula, tomate, tomate seco, goiabada e queijo desfiado O parmesão principal que é a costela desossada Um lado da costela da ovelha Todo mundo tem, inclusive as ovelhas, tem dois lados da costela Eu tirei duas para ficar com a cintura menor Faz um risco ao lado dos ossos dela, tá? E depois tu vai descarnando, só levanta um pedacinho e vem trazendo com a faca E essas aqui já estão desossadas, mas eu puxo aqui e venho puxando aqui assim e tirando E vem embora E vem embora, tira até aqui Tá, e no açougue o cara vai lá e pede uma costela É um desossos aí, mas até se pedir, lá na Lavra eles desossam as pratinhas Aqui em Porto Alegre eu não sei se vão fazer essa mão Eu que sou índio guapo da fronteira conheço essas coisas Não, é outro patamar, né? É outro? Qual fronteira, né? Pronto Sarandi com um cachoeirinho ali Já deixou na feição desde as 10 da manhã Não, 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 não é costela 12 horas, né? Deixei duas ali praticamente prontas para a gente colocar o recheio em cima delas E essa aqui agora vai para o fogo também Sem sal, sem nada Sem sal, sem nada Eu dou uma esquentadinha nela primeiro E depois eu largo um salzinho fino Bem na manha Vou fazer um primeiro experimento aqui nessa aqui Vou dar um corte nela aqui primeiro que vai ser o nosso aperitivo aqui Ah! Tá Isso é importante, eu ia te falar Já ia te comentar se eu estava recebendo um ponto aqui A costela é a nossa, é a massa da pizza? A costela é a massa da pizza Aaaaaaah! Na real isso aqui dá para fazer com o que tu quiser, né? Sim, sim Um recheio de pizza normal Inclusive já pensei em fazer com o molho mesmo Pessoal, por que tu tá botando as energéticas? Sim, tá me explicando aqui, Adelino Pode deixar que eu cuide do meu trabalho, Adelino Cuide do teu, hein? Eu conheci essa coisinha aqui de vista Porque o Adelino fez as fotos aqui do teu CD, né? Isso Bah, olha ele ali, cheio de esquema A gente quer ser teu amigo de verdade, cara Adiciona a gente no Facebook lá Agora é oficial Enquanto tu prepara a próxima e me fala do teu disco que lançou agora esse ano Já tá indicado, já passou de anos Coisa mais linda, maravilhosa, hein? Eu participo de festival há mais ou menos uns 15 anos E sempre fui protelando esse negócio de fazer um CD, de fazer um CD E daí chegou num ponto que... Ah, é agora ou vai ou racha, né? Os músicos, os autores me liberaram no amor Assim, não, Zé, tem que fazer pra fazer o registro Então eu peguei todas as gravações ao vivo E tudo com clima de palco, assim, ficou um negócio bem bacana, bem bacana mesmo E tive a oportunidade de fazer com que a minha filha, a Isadora, que também canta Participar de uma faixa que a gente chamou de faixa bônus Que é a única música que foi gravada em estúdio E com uma letra que eu tinha feito pro meu avô Então tem tudo um lado afetivo Que lindo O próprio projeto do CD, que o Adelino participou também Tem toda essa questão de trazer alguns elementos pra dentro do encarte Que são muito caros, assim, vamos dizer Aí eu trouxe o Pala, que tá aqui Que foi a minha avó que bordou, pouco antes de falecer Ela bordou as pontas do Pala Uma faca, que meu avô me deu São 12 intérpretes diferentes Que dão uma cara diferente pro CD Como compositores, como letristas em parcerias Tem o Gujo Teixeira Marco Antônio Chiru Antunes Gustavo Teixeira como intérprete Perisca Greco Matheus Leal Rainer Espor Joca Martins Ângelo Franco Chana Miller Então tem bastante gente, bastante gente Isso aqui é um troço perigoso até Deu esquecer alguém, né? Chana Miller já esteve no Cozinhar Amador aqui Fez uma receita maravilhosa Eu odeio hoje um frango Frango, cara Aqui ó, valeu Frango de maçã Indelével é o tempo Assim feito bons parceiros O destino é que nos torna Da saudade prisioneiros Indelével é o tempo Assim feito bons parceiros O destino é que nos torna Da saudade prisioneiros Essa aqui é uma doce na realidade Praticamente da mesma forma que a salgada Tá? A carne em baixo Um queijinho em cima Uma goiabada Só isso aqui é só pra aproveitar esse pedaço Ali pra muçarela e tomate Receita básica da marguerita e manjericão Gente a receita tá todinha lá no site Os ingredientes Tudo que o Zé Renato tá fazendo aqui Vocês vão encontrar no site Cozinhearamador.com.br Barbada lá Eu sou o Russo do Zé Renato Tá, eu na fronteira eu como inteiro né Carlos Na fronteira lá de... Da onde? De Sarandia? De Sarandia o Cacheirinho Eu sou na nossa Eu também tô curioso Nossa senhora Oi Danilo, vem cá Meu Deus do céu Agora eu comei com o cara que come pizza normal de novo Cara, eu só quero pizza assim agora É a primeira vez que eu faço Mentira Juro pra Deus Imagina depois quando eu aprender Ah, agora vamos ver essa aqui hein Doce Um pouquinho de alemão Um pouquinho de alemão E um meia de alemão cara, é muito bom Se o pessoal quiser me achar Facebook Zé Renato Dauch Tem a página da Sombra do Sinamongo também no facebook Entra no linkzinho aqui do lado e vai lá ver como é que funciona esse Apoia-se, que é um projeto massa. Zé, muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês aí. Super valeu. E agora vem uma parte boa do programa, acaba o programa agora. A gente come. E aí a gente vai pro trabalho aqui, que é o mais alto. Então, beijo, Fronteiro. Beijo, Lavras. Eu quero ser amigo do teu primo, ó. Quero vim fazer churrasco aqui, ó. Mas isso aí a gente tá em casa, não tem erro. Não diz um negócio desse, cara. Ah, não diz que a gente veio mesmo. Mandava aqui, ó. O Lucas já me manda um WhatsApp aqui, ó. Ouvi o cara falou ali uma hora ali que dava.